Um dos principais pontos turísticos aqui da cidade de Parnaíba é a Lagoa do Portinho. E você pode observar que a Lagoa do Portinho, esses dias, tem aumentado muito o nível da água e atingiu a BR-402 no povoado Carpina, que eu mostrei para você em um vídeo anterior. O que que atrai mais o turista aqui na Lagoa? É quando a Lagoa está, assim, bastante cheia ou quando ela está um pouco seca? Na verdade, aqui nunca deixou de atrair o turista, né? Porque no início, quando estava seco, o turista vinha para ter certeza se a Lagoa estava seca. Agora o turista está vindo para ter certeza que a Lagoa encheu, né? Que já faz três anos que a Lagoa encheu, graças a Deus. E hoje está aí o nível da Lagoa alto, o povo falando que a Lagoa está alagando tudo, mas isso não é verdade. A verdade é que o povo nunca fizeram nada pela Lagoa, que veio já muitas verbas para a Lagoa e o povo não investiram. Então, quem conhece a história da Lagoa do Portinho sou eu, que tenho 23 anos que eu trabalho aqui na Lagoa. E essas chuvas, elas estão aí afetando esse pessoal dos bares, esse pessoal lá do Olho d'Água. Por quê? Porque veio muitas verbas para fazer serviço na Lagoa e nunca o poder público se interessou em fazer. E com isso, a Lagoa está se fechando. Quando chega no verão, é muito vento, é muita areia, é muita evaporação. E a Lagoa, a tendência é ela se fechar para esse nosso lado aqui, né? Que eu sou aqui a proprietária do Alfa Lanchos. Cuido aqui desse antigo restaurante que também está numa situação difícil de acabamento. O povo tem até medo de passar aqui, porque o restaurante está acabado, o governo não liga, a prefeitura não liga, ninguém liga para nada aqui nessa Lagoa. Aqui somos nós que toma de conta, somos os barraqueiros, somos nós que limpa, somos nós que joga o lixo fora. Aqui a gente não tem ajuda de prefeito, nem de governo, nem de ninguém. Na verdade, isso aqui está um certo abandono. Abandonado pelo poder público. Abandonado pelo poder público. As pessoas vêm porque vêm para ver, mas aqui está tudo abandonado. Prefeitura não liga, governo não liga, ninguém liga, somos nós. Botam barraca do outro lado da Lagoa, que também polui a Lagoa, com certeza. Fazem barraca em cima das dunas, que também não pode. É passeio de quadro cinco, então cada um que chega só quer explorar a Lagoa, a nossa natureza, e a natureza, ela quer tudo que é dela. Tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado, se você usa, mas você tem que ter todos os cuidados necessários. Porque se eu cuido do meu lado, a vizinha cuida do lado dela, mas já tem tantas pessoas que chegam e só destrói, só querem trabalhar, ganhar o seu dinheiro e ir embora, e juntar um copo, um copo descartável sequer, ninguém junta. Aqui a dona Marlene, a dona do restaurante Dunas também, ela com toda a Lagoa seca, com toda a situação, ela nunca deixou de cuidar, ela sempre plantou as dunas, ela sempre cultivou a Lagoa, sempre limpou, e a gente está aqui em peso. Então, os outros que vêm, tem muitos donos de restaurante aí, que só exploram a Lagoa, é passeio de lanche, é passeio de jet ski, é quadriciclo agora, isso aí está uma febre. Mas, cuidar da Lagoa que é bom, ninguém cuida. Eu conheço isso aqui há bastante anos, essa Lagoa era muito longa, e sempre os que vêm, cada um diz uma coisa e ninguém faz nada. Nada, ninguém faz nada para essa Lagoa. A Lagoa está abandonada, então? Está totalmente abandonada pelo poder público, pelo governo, está aí esse restaurante, que é um dos restaurantes mais movimentados da Lagoa do Postinho, que eu conheci há 20 anos atrás, está aí em certo abandono, só ainda não caiu, porque Deus não deixou, e depois, porque é eu que cuido. Qual o apelo que a senhora faz sobre as pessoas que vêm aqui para a Lagoa, se usufruir da mesma? Sim, o apelo que eu faço é que cada um contribui com a sua parte, então, fazendo a limpeza. Se tomar uma cerveja, leve a sua latinha, procura um lugar para colocar, porque a gente tem lugar aqui disponível, o lixo disponível, porque a Prefeitura mesmo nunca mandou. Eles mandam, às vezes, um lugar para colocar o lixo ali, mas fica lá os gado que come, os animais, terminam os papéis voando, os sacos, sacos de bebida. Na verdade, dá uma tristeza na gente, porque a Prefeitura não faz nada. Está ali, o lugar de colocar o lixo, a gente coloca lá, mas os animais aqui terminam bagunçando, porque a Prefeitura não recolhe. Segundo, que só vêm fazer limpeza na Lagoa quando é época de mês de julho, mês de dezembro, Natal, Ano Novo, eles vêm e só fazem a limpeza somente ali da pista, em frente ao restaurante do Luiz, naquela rotatória. E outra coisa, sempre que as pessoas vierem tomar banho aqui na Lagoa, não joguem copinho, não joguem garrafa, não joguem fralda descartável, não joguem roupas, não joguem garrafa pet, porque tudo isso polui a Lagoa. A Lagoa está acabando por conta disso, que as pessoas não têm cuidado. Tanto tem muita gente que mora aqui, como tem os banhistas também, do fim de semana, muitos turistas que também não têm cuidado, muito parnaibano também, que não têm cuidado com a Lagoa. E a Lagoa, ela precisa ser limpa, ela precisa ser cultivada, porque a tendência dela é acabar. Se a gente não cuidar, vai acabar. Também a gente tem uma necessidade muito grande de banheiro, de chuveiro, porque esse restaurante aqui do lado, a gente já reformou os banheiros e tudo, só que não tem água. Então fica difícil usar um banheiro se não tiver água. Porque você precisa de uma pia, você precisa dar um banho em uma criança, você quer lavar o pé. Eu é que dou água aqui para banhar as crianças, dou água para lavar o pé, para lavar as mãos, quando as pessoas precisam, mas que aqui não tem. E o povo chega. Cadê os banheiros? Tem um banheiro, como é que um lugar tão bonito desse, um lugar belíssimo desse, não tem um banheiro para ninguém usar? Ah, eu falei, vocês têm que cobrar do governo. Vocês têm que cobrar da prefeitura, não a da gente. Vocês têm que cobrar dos governantes. Aqui é a prefeitura de Parnaíba, responsável? Aqui é a prefeitura de Parnaíba, só no nome mesmo, porque não fazem nada, como eu estou lhe falando, viu? Então falta banheiro. Banheiro, falta chuveiro, falta um poço bom para as pessoas usarem, se tivesse um chuveiro público, um banheiro público, bem conservado para os turistas, também para o pessoal de excursão, que vem muita gente. Isso aqui chega a ficar lotado e as pessoas ficam louco atrás de um banheiro e não tem. O turista, ele quer sair de casa, ele quer ser bem recebido, ele quer ser bem recepcionado, ele quer comer bem, ele quer ter atenção. E aqui não tem isso, não tem nada disso. Porque não só pelo turista, e sim por nós parnaibanos também, Luiz Corrêense, essa área que é muito grande aqui de Cajueiro da Praia para cá, tudo o povo vem para cá. Aqui é um dos pontos turísticos mais movimentados. O povo vem, mesmo pelo amor, pela dor, mas o povo continua vindo aqui. Tenente, a lagoa está bastante cheia, então, qual o recado do Corpo de Bombeiro para os banhistas quando eles vêm para cá? Porque você pode perceber que aumenta o risco de pessoas se afogarem aqui. Quais os cuidados que o banhista deve ter? Bem, Jota Marques, aproveitando a oportunidade, a gente esclarece as pessoas que têm um cuidado com as áreas aqui e têm um cuidado principalmente com a lagoa. Agora, nesse momento, nós temos um volume bom de água, nós tivemos boas chuvas e a lagoa encontra-se em uma profundidade considerável. É situações essas que podem provocar acidentes das pessoas menos ou mais afoitas, desavisadas. O que a gente recomenda? Que as pessoas, elas procurem ficar em uma faixa de segurança. Como não existe aqui correntes ou ondas, marolas, que fiquem com água os adultos, com água até o abdômen, o peito e as crianças com água na cintura, que sejam acompanhadas pelos pais, que sejam responsáveis e que as pessoas que façam ingestão de bíblia alcoólica evitem tentar nadar ou procurar as áreas mais profundas para evitar acidente. E qualquer intercorrência que elas possam ter, que liguem 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, que estaremos aqui a postos para ajudar aqui no 2º Batalhão em Parnaíba. É isso. Obrigado, Tenente. Valeu. Obrigado. Tenente de Tamaceno, Corpo de Bombeiros, cidade de Parnaíba, gravando com a gente aqui na Lagoa do Portinho. Você pode observar a lagoa é bastante cheia e por isso fico alerta. Você que vem banhar aqui, tenha muito cuidado e você que traz também criança para cá, que preste muita atenção, venha preparado e com bastante atenção. É isso. Nesse período agora, fora de época de férias e o movimento é bem fraco mesmo. Final de semana é melhor, né? Final de semana melhora, porque vem mais gente, né? Mas sempre nesse período agora, ou seja, no mês de maio, mês de junho, do mês de junho para frente vai se melhorar o movimento. Você vende mesmo só aqui no Portinho ou tem outros lugares que você vende? Não, vendo na Atalaya, vendo na Atalaya e no Portinho aqui. Balforte mesmo, na Atalaya mesmo. E quais são os sabores de cocada que tem aí? É só cocada mesmo de coco? Eu tô vendo uma de castanha ali, é isso? Não, não. Aqui eu vendo o pé de moleque. Mostra aqui. Pé de moleque. É o pé de moleque, a cocada, aquela que é branquinha e o queimado e o sabor maracujá. Você tem de maracujá? É, só que eu faço outro produto, outro sabor também. Mas só que nesse momento agora... É só essas aí. É porque não adianta fazer, porque a gente sofre, né? A minha tá de jeito, irmão. Mas dá pra descolar, não dá? Não, rapaz. Dá sim, parar daqui não pode ficar lá, irmão. Tem que trabalhar mesmo. É, a gente... O importante é a gente ter saúde e fé e seguir em frente. Seguir em frente, não pode parar não. Beleza. A gente tá aí gravando aqui com o Marcelo, que é vendedor de cocada. Ele tá aqui na Lagoa do Portinho, apreciando aqui. Mostra aí, João Paulo. Tá. A gente fez um vídeo agora na BR-402. É um vídeo anterior a isso daqui, que você vai ver em nosso canal. Você pode ver que as margens aqui da Lagoa, o nível da água aumentou pelo menos 30 a 35 centímetros, devido às fortes chuvas que estão acontecendo aqui na região. A gente finaliza mais um vídeo aqui para o nosso canal, o canal Jota Marcos Notícias. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve, compartilha aí e deixa um like para fortalecer o canal. Com as imagens de João Paulo e João Piloto Drones, mais um vídeo aqui para o canal.